Fala meus camaradas, mais um vídeo aqui da Grape Tech Continuidade nos testes de G4560 com GTX 1050 de 2 GB E o game de hoje eu vou refazer o teste de PUBG O último teste que eu fiz com esse kit no game foi em maio, 11 de maio de 2017 Então o game estava no início, estava naquela fase que... Não é nada ainda lá essas maravilhas Mas estava naquela fase que estava complicado, estava osso duro de ruer As quedas de frames eram absurdas O game está um pouquinho mais estável e vamos ver como é que ele vai se sair agora com esse kit Que ainda é almejado por muitos de vocês, meus parceiros Então antes de eu ir para o lobby, lá para o game, deixa eu jogar aqui nas configurações de vídeo Galera, estou jogando aqui em Full HD e vou começar no preset muito baixo Que é onde a maioria joga, não entra na minha cachola Mas enfim, vou começar no muito baixo e a gente vai aumentando gradativamente no decorrer da gameplay Beleza? Então sim, bora para o vídeo Então galera, já estou aí no momento mais bugado que tem No game, que é o momento aí que a gente vai renderizar o mapa, que vai saltar Quando está no muito baixo assim, fica um mapa careca assim da porra, da praga Que é complicado Vou cair aí num lugar mais habitado Habitado? No lugar mais... Onde uma galera grande cai Porque o nego está chorando mimimi aí que eu caio afastado É para durar a gameplay, né cara? Eu caio nessas pragas, nesses lugares Cheio de gente, eu morro em 10 segundos Aí sai do vídeo, eu tenho só um dia para gravar todos os vídeos da semana, tá? Então eu não tenho condições de perder aqui 3 horas para gravar pub Pô Pela madrugada vocês aí, hein? Estamos perto, estamos longe Deixa eu ver se chegar mais perto Que eu vou imbicar para baixo E seja o que Deus quiser Deixa o boneco chegar no chão O momento está bacana, está bonito Já renderizou as casinhas ali, está bonitinho Mais travadinha nas quedas de frames Olha o boneco Faz a curva, cai em qualquer caso Ainda tem gente aberta caindo Já acho que eu vou estar com o som do jogo Deve ter gente Paca cerdas aqui Eu não caio em cima do telhado não Canto de perder sangue E caindo errado Vai moleque Pega alguma coisa de bom, de útil aí Vamos começar Carnificina aqui no game Opa Opa Aí SKS Bolada Colete Já acabou Já estou loot Já estou full SKS é rosto SKS é de pau, pau, pau Eu quero de rage Violência Violência máxima Então dando aquela luteada marota Aqui no Pegar aqui a muniça Não quero não Dando aquela luteada É um momento onde pesa bem No game Fica mesmo com a cabeça Assim Daqui a pouco vem O pipoco Tu não vai nem ver De onde veio Moleque Tem que abaixar Cara É PC É beça Para testar Então não configurei A porra do botãozinho Do mouse Aqui Para ele agachar No mouse Eu tenho que ficar usando C aqui C Sei lá Com a porra do botão Que abaixo Fica ali em cima Daquela capela Que sempre tem Os itens maneiros Ó Já tem uns pipoco Para cima de mim Nossa O maluco ali em cima Já vi Já avistei Ele Já Ali Tu viu que eu te vi Né Cusão Agora tu foge Pela saca Nunca vejo ninguém Acho que é porque Eu tô jogando no mínimo Xô 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 Daqui a pouco A gente mexe Um pouquinho Nas configurações Nossa Apertei tudo Quanto é Esse jogo Não vai Mexer nisso Né Cara Mexer no pulo Jogo ridículo Cara Esse pulo Cara Se fosse o BF Boneco já metia a mão No muro Ali Pô Quem é o baiano Já tava lá dentro Já Pô Palhaçada Xô 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 Loot tá bom O retorno tá muito baixo Aqui Galera Tô escutando nada Panela Acho que já deu pra ter uma ideia Como que fica no muito baixo Eu sei que tem uns locais aí Que a gente cai Opa Mira os 2X Tem uns locais aí Que a gente cai E que Que é meio bugadinha Não sei se ainda tá Né Na época que eu jogava Faz tempo que eu não jogo isso aqui Na época que eu jogava Tinha uns locais Que a gente caía Que era bugado Eu esqueci o nome Eu não gravo o nome Dessas pragas Dessas lugares É tipo um valpãozão Assim Tem três andares No valpão Porra Pesar pra caramba Ali cara E antigamente também Cara Pode comparar aí Na gameplay passada A A fluidez do jogo Tá diferente Tá diferente Eu cheguei a dar uma olhada Na gameplay passada E eu lembro da época E a utilização do processador Era um pouquinho Menor Utilizava menos Né Isso aí pode ser levado Em consideração também A otimização do jogo Acabar utilizando Mais o hardware Né Pra ficar mais redondinho Deixa eu fugir aqui Sei nem onde é que tá Aquele maluco Sei nem pra onde ele tá mais O pessoal também Nem deve vir atrás de mim Cheio de medo Deixa eu me trancar no quarto aqui Trocar as configurações de vídeo Definições Muito baixo Muito baixo Aumentar pro baixo Vamos aos pouquinhos Aplication Ok Muita coisa Aumentar tudo Assim pro baixo É Tudo de uma vez só É impactante Dá pra gente tá Equilibrando Né Aumentando Que realmente Faz diferença Daqui a pouco A gente acha Uma configuração Maneira É que pra comparação De hardware De uma gameplay Pra outra É bacana A gente aumentar Sim o preset Predeterminado Pelo jogo Né Tudo no muito baixo Tudo no baixo No médio No alta Que aí dá pra vocês Compararem o hardware Com o outro Deixa eu ver se tem uma coisa Aqui Acho que tem mira Opa Outra mira 2x Não tem outra arma Média de 60fps Pode também Travar no Vsync Eu não acho bacana O Vsync do PUBG Não Mas aí fica o seu gosto Tem jogo Que você trava 60fps Ele fica meio estranho Me esquisito Né Arminha Arminha Eu tava pegando Amonissa De boa Agora só faltava Um capacetão Nível 3 Eu sempre tomo Reda Sempre tomo Reda shot Deixa eu ver onde Fechou Cara Fechou em mim Então é isso aí Galera Vamos pro meio No fato Eu não gosto De ficar muito exposto Aqui Que é a porrada Estampa Eu tento simular Muita coisa Aqui Eu gosto de pegar Carro Que carro Dá uma queda De frame Absurda Eu gosto de pegar Carro Nem lembro Onde o maluco Tava Acho que o maluco Tava pra lá Tava ali Que se danasse Vamos embora Vamos subir o morro Subir o morro Que que é bop Mano É faca na caveira Lá em cima Deve ter ido pra lá Já Vou pegar o negativo Aqui Acho que eu tô saindo Da área safe Não tem problema Ver se eu acho Algum carro Caminhadinho Caminhadinho Aqui do lado De fora Um carrinho Dois carros Ali Opa Tá estranho Aquilo ali Tá estranho Caminhadinho Aqui do lado De fora É tranquilo Eu falo Aqui no preset Baixo Dá pra ver melhor Eu vejo um monte De bagulho Ali que parece Que ser gente Cara Os arbustos Ali Um preset Mais elevado Fica mais fácil Principalmente A distância Esse carro Tá ruim Né Esse aqui Tá bom Dá uma esticadinha Agora no veículo Vamos boneco Vamos sair da área safe Celera isso aí Moleque Ah viu Tá pra 48 46 Esticadinha No pub Pesa Deixa eu marcar Uma área aqui Também Tem bastante gente Umas ruínas Pra cima Estabilidade Vai pra vala Né Galera Pub É um joguinho Pesadinho Né Não é Um dos melhores Em otimização E com placas De entrada 1050 Até mesmo A 1050 Ti Recomendo Não Pra ver melhor O inimigo Mas recomendo Vocês jogarem Em preset baixo Preset alto Quem gosta De beleza Não fica tão Esquisito No baixo Não Mas quem gosta De subir Um pouquinho A textura Acho que eu passei Das ruínas Já Quem gosta De aumentar As texturas Não vai atingir 60 frames Não Estou me atirando Que isso bonecão Travou De onde Está vindo Esses belenos De onde Está vindo O beleno Cadê moleque Bota a cara Está vindo Para cima de mim Está vendo Que eu estou Correndo Desesperado Cadê mano Deu tiro E agora Foge Vamos trabalhar Aqui Vamos fazer Fazer acontecer Vamos mudar Aqui a configuração Gráfica do jogo Agora ficou Meio tenso Cai aqui Deixa eu me tocar No cantinho Aqui Configurações De vídeo Baixa Agora vamos jogar Aqui no média Headzone Vai subir Muita coisa No média O anti-ílise Deixar no muito baixo Não tem necessidade Sombra também Pesa Deixar no muito baixo Vai ficar textura Pós-processamento Efeito Vegetação Distância de visão Importante Para maior nitidez Com a longa distância Vegetação Média Vamos deixar de jeito Deixa só sombras E anti-ílise No muito baixo Vamos aplicar E ok Qualidade visual No média Já dá Uma melhorada Absurda Quando joga textura No média Em comparação Muito baixo Muito baixo Fica muito Muito rústico É que eu deixei Meu carro Redzone Daquela pesada Violenta Caraca O redzone Destruiu Meu carro E agora Estou longe Da área safe Porra Peguei Peguei Caraca Olha como é que eu fiquei Isso aí Cara Isso aí O hardware Do maluco É fraco Bicho O maluco Não é tão ruim Assim É fraco É fraco De cara De cara comigo Não me matou Camirinha 2x Já tenho Capacete Nível 2 Marmonissa De cara Estava fraco De loot Estava fraco De loot Agora eu vou ter Que atravessar As ruínas Andando O carro Foi pra vala Tá vendo No médio Tá bonito Tá vendo Tá bonito Mas já deu Pra perceber Aqui jogando Já deu pra perceber Que não tá 60 fps Precisa nem olhar Ali a MSF Terbunner Já sente Que a fluidez Do jogo Não é a mesma Como a gente tava No muito baixo No baixo também No muito baixo Tava melhor ainda Aproveitar que eu tô Tô indo aqui Em direção A área safe Vamos mexer Mais um pouquinho Nas configurações De vídeo Então eu vou jogar Aqui no alta E antes eles No muito baixo E sombra No muito baixo E vou aplicar Agora é textura No alta Agora é textura No full O ultra Não muda Tanta coisa Assim do alta Não Tá vendo Média de 50 frames E vai ter quedas Aí pra 30 fps Fata 38 já bateu Ali já Fluidez Já foi Pra pica Aí Te recomendo Que você quer jogar Bonitinho assim Trava e 30 Aí joga os de fps Assim Que perde performance Né 30 frames Fica maneirinho Certeza Vou encontrar Com alguém agora Tem que correr Aqui no meio Do gramado Mas é isso aí É isso aí Nossa Quedas violentas O gráfico Não deixa mentir Tá vendo Frame time Sobe muito Perde muita fluidez Dá uma reparada Na fluidez Do game agora Aqui com Uma textura alta Com um preset elevado Pra definir Som rapidinho Vamos lá Muito baixo Application Ok Deixa eu estabilizar Já Voltou A árvore Já ficou esquisito É A gente tá bugando Aqui A textura alta Já Já alocada Botando aí Pro baixo Acho que dá uma bugada Vou sair aqui No ambiente Vou dar uma luteada Aqui Cara Que o gás Tá aqui Já mano Eu brincando Aqui com vocês Cacetolas Morrer pro gás Na gameplay É o fim Ai moleque Corre Eita Olha o zig zag Olha o zig zag Esse maluco Tá me atirando Não vai fugir Do gás não Tá longe A besta Aqui Ah não Tá aqui na frente Deixa eu ir pra cima Do morro Que eu vou me virar E ainda vou matar Esse maluco Eu tô com hardware Potente Mano Então aqui É violência máxima Olha o gás Tá correndo macho gás Cara Que isso Que saúde Hein garoto Não morro ainda Deixa eu pegar logo O brinquedo aqui Que vai ter gente Querendo maltratar Eita Vai moleque Sangue tá baixo Fechou longe A beaça Sempre Sempre Griptech Tá testando Vamos fechar longe Ele tem que correr Pra testar Bem o hardware E o gameplay Tem que ser longa Cadê a mano Deixa eu me relar Deixa eu me relar Pronto Já tô relado Se eu correr muito Acho que o maluquinho Vai me varetar Que veio aqui Deu cara Tô só Acho que tô indo roubar agulhas Tá vindo lá de cima Tira Cadê? Tô no muito baixa Televisão aqui Nossa Mãe de Cristo Acho que eu vim lá de cima O cara não ia errado Aqui de perto Tira Vim lá boi Bora Vim lá pra cima Vai chegar a porra do gás Vai morrer E tu moleque Dá pra você atirar logo Por onde você tá Eita ferro Acho que rolou Um granado ali Tá ali embaixo Cadê cuzão? Vai lá Bota a cara de novo Vai botar do outro lado Toma Ah Desgraçado E é isso aí Meus camaradas Mais uma vez Pub na 1050 De 2 GB Em conjunto Com o Pint 1G4560 Não esquecendo Que quem cedeu as peças Para os testes Aqui foi a Blue Sky Informática O link do PCzão Tá aqui na descrição Candambo Não esquece De avaliar o vídeo Ou seja Joinha Like Mano Compartilha com teus amigos Se inscreve no canal Se tu não é inscrito E fica com Deus Um forte abraço Beijo no coração Tamo junto É nóis E valeu Otis You crazy Mother Tchau 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 Tchau